O Palácio Tamaraty foi palco hoje de um encontro diplomático entre lideranças da Guiana e da Venezuela. O governo brasileiro mediou a reunião que teve como tema a disputa pela região de Esequibo. Esequibo é uma área que equivale a cerca de 66% do território da Guiana, é rica em recursos naturais e está sendo reivindicada pela Venezuela. O encontro foi mediado pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. A comissão conjunta de chanceleres e técnicos da Guiana e da Venezuela foi estabelecida pela Declaração de Arguile para o Diálogo e a Paz entre os dois países em dezembro passado. Uma tentativa de buscar resolver um conflito territorial que já dura anos. A reunião tratou da disputa entre os dois países pela região de Esequibo, um trecho de 160 quilômetros quadrados que corresponde a cerca de 70% de toda a Guiana e atravessa seis dos dez estados do país. A Venezuela afirma que é a proprietária da região de Esequibo. Em 2023, o país realizou um referendo que aprovou a incorporação da área, que é rica em recursos naturais. E o governo venezuelano autorizou a exploração de recursos naturais na região, além de nomear um governador militar para o território. Desde então, as tensões entre os dois países aumentaram. O Brasil é o único país que faz fronteira ao mesmo tempo com a Guiana e a Venezuela. Por isso, tem investido no diálogo entre as duas nações como forma de resolver a questão. O encontro aqui no Palácio do Itamaraty, em Brasília, antecede a reunião entre os presidentes da Guiana, Irfan Ali, e da Venezuela, Nicolás Maduro, marcado para acontecer também aqui na capital do Brasil. O Brasil é o Brasil.